Música 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 Que lindo gente Música Sensacional Música 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 Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer E hoje me ouviu que o tempo para, para, para Preparo e ver se você vai crescer Vai ter que amanhecer pelo sol te encontrar Antes que eu, dizer que você, que você Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Eu sinto que o seu beijo ainda me faz tremer Obrigado.